Olá e seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Determinada, enérgica e muito persistente. Estas características destacam Edna Bartolomeu, a jovem do Rangel que conseguiu transformar a sua casa em creche para superar os desafios que desde pequena a vida lhe impôs. Edna Bartolomeu perdeu o pai aos 6 anos de idade. A sua mãe teve de se refugiar ao campo para poder sustentar a casa, os seus estudos e dos três irmãos. Depois do pai falecer, então fiquei com esses quatro filhos. A Edna tinha 6 anos, aquela mãe velhinha que está ali tinha 8 anos. O Caidí chamou, é um rapaz, tinha 4 anos. E o bebê estava quase a fazer 2 aninhos. Ficou mesmo o bebê. Porque quando o pai morreu, ele estava mais fugido. Porque eu estava já do preto. Pronto, daí fiquei. O que eu podia fazer? Eu não trabalhava na altura. Dediquei-me ao negócio, mamãe quitandeira. Depois do negócio, eu fui para o campo. Eu vi que o negócio não estava a me dar mesmo rendimento. Eu tinha que lhes criar. Eu tinha que... Os meninos tinham que estar à escola. A associar-se à falta do pai, Edna sentiu desde cedo as carências que a sua família enfrentava. Quando meu pai morreu, eu não tive pessoas próximas ou alguém que me diz que só tive a minha mãe. A minha mãe era uma senhora muito batalhadora, já fez de tudo. E eu fui vendo aquilo e eu estava a dizer, eu não vou voltar a ser o que eu era. Eu não posso crescer assim. Vou estudar. Ia para a escola, dá a mesma dança, a mesma cena. Mas sempre cá na rua, eu gostava de formar grupos. Grupos. Ou temos que ser as estrelinhas da Terra Nova, vamos bater clube com a outra rua. As estrelinhas da Terra Nova, vamos bater clube. E eu tenho a minha irmã. Que eu tenho ela como... Ela é minha mais velha, mas eu digo que ela é minha bebê. Eu sou a menor, mas ela é a minha bebê. Eu também muito inteligente, muito corajosa. Foi ela que na altura que a minha mãe fosse vender, para vir nos sustentar, nós ficávamos... A casa era enorme, quatro crianças pequenas, sozinhas. A mãe tinha que ir trabalhar, tinha que ir vender. Então nós ficávamos aqui, ela tomávamos conta. Às vezes, nenhuma televisão nós tínhamos para assistir. Para assistir e... Era muito difícil. Era muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Com a irmã mais velha a crescer de cuidados, Edna teve de assumir as rédeas da casa e cuidar da mãe e dos irmãos. E o que mais me marcava é o preconceito. É como ela não dá... Tipo, ela fisicamente não aparenta ser uma pessoa... Mas, é assim, quando ela faltasse, às vezes, por causa da doença, levava um justificativo, a empresa não queria saber, colocava um... Ela tinha que ser demitida. E, às vezes, eu ficava assim, quando ela chegasse aqui, chorava, eu dizia... Minha mãe... Está na hora de eu começar a fazer alguma coisa. As responsabilidades começavam a pesar cada vez mais sob os ombros de Edna, que, entre a dança e o desporto, encontrou alento. E, mais do que isso, o Clube Desportivo da Terra Nova, em que já foi capitã, deu-lhe a oportunidade de dar continuidade aos estudos e ter, pelo menos, o que comer com a sua família. Este clube, o que eu sou hoje, graças a este clube também, eu encontrei neste clube o pai que eu perdi, a família que eu estive mais distante do que a próxima. Então, aquela convivência em grupo me fez crescer bastante. Bastante. Não tinha salário, era pura, simplesmente, amor à camisola. Treinávamos, 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 até aprendeu. Comecei do base da escola, passa, vocês sabem o que eu passo. Tinha o meu treinador, que é o Mr. Languinha, é uma pessoa que eu admiro bastante, bastante, muito. E ele nos passava a mensagem que não era somente treino, mas formar. O Clube da Terra Nova era uma equipa que formava jogador. E na altura, minha mãe não tinha possibilidade de me colocar no meio, depois de eu sair do base. E eu lá no clube encontrei que as atletas, eles não pagavam, não tinham condições para pagar, mas eles faziam o mais importante, davam formação. Entre portas e becos sem saída, Edna encontrou numa universidade uma vaga de emprego que lhe permitiu apoiar a irmã mais velha e o resto da família. Treinava de manhã às oito horas, saia do treino, entrava às quinze no serviço, saia do serviço às vinte e duas, chegava dia seguinte a mesma coisa, era a minha rotina diária. Então, ela começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar, e depois nós sentamos, eu disse a ela, depois Solange, daqui em diante, o que é que vai ser, como é que nós vamos fazer. Eu disse, tu estudas, eu vou te ajudar, como é que vamos fazer com as despesas de casa e as tuas despesas. Aí eu disse, não, eu posso ficar sem estudar, eu dou prioridade a ti e o que eu conseguir, eu ajudo-te e tu conseguir, tu metes em casa. E repartíamos o salário dela, comprávamos as coisinhas de casa que nós não tínhamos, começamos a comprar aos poucos que nós não tínhamos e ela foi continuando sem parar. E lá foi a nossa vida. Ela conseguiu terminar, mas outra dificuldade, não conseguiu defender, porque não conseguiu pagar, não conseguiu, então, deixamos assim. Eu disse, Solange, um dia você vai conseguir defender, então, prioridade agora são os miúdos. Uma noite tem que fazer algum curso, o menino tem que fazer, depois da escola tem que fazer um curso de eletricidade, alguma coisa eles têm que fazer, nós não podemos continuar na mesmissa, até na minha casa nos chamam na mesmissa. Palavra engraçada, mas que para Edna tem bastante significado. e foi para largar a mesmissa, que ela melhou os salários em atraso e decidiu apostar em algo que traria benefícios e alegria para a sua família. O meu chef, às vezes, ficava sem pagar, três, quatro meses, mas chegou uma altura que ele pagou, tudo completo. E eu vim, olhei, comecei como, vou começar na obra da casa, começamos, comecei a mudar a estrutura da casa. vou pôr uma televisão em condições para a minha mãe poder assistir, para os meus irmãos poderem assistir, comprar uma televisão. Vou pôr uma mesa, não via nas outras coisas, de vidro já, na minha bandeira. Vou comprar uma de vidro, vou pôr um vasinho. O próprio é que eu desenhava, assim, para fazer os efeitos. A minha família é a chave desse sucesso aqui agora. É a minha família. Não é fácil de disponibilizarem aquilo, a casa, aquilo que é de herança, para fazer o negócio. Mas eu dizia à minha mãe um negócio familiar, que é aqui onde eu vou conseguir colocar a minha mãe, onde a minha mãe vai deixar de bater portas. Onde a minha mãe vai deixar de pedir, porque nós batemos muitas portas e fomos fechadas com a porta na cara. Eu dizia na Solan, Solan, chega! Estou cansada. Na verdade, Edna não se cansou de lutar. E como já tinha em si um carinho especial por crianças, achou por bem apostar na criação de uma creche. As crianças também gostam muito dela. E até crianças especiais, nós tínhamos uma vizinha que tinha dois filhos com alguma deficiência e que estavam sempre com ele, sempre que lhe viam, corriam até ele. Beijo, carinho. São pessoas autistas que às vezes nós não conseguimos compreender, mas ela compreendia e as crianças compreendiam ela. É amorosa. dar às crianças tudo o que ela não teve na sua infância é o mais importante para Edna, que transformou a sua casa no cantinho da Eidi, um espaço que hoje cuida, anima e educa um total de 40 crianças. Comecei com 7 crianças, depois com 20 crianças, depois, assim sucessivamente, o número foi aumentando. Já agora eu agradeço a esses pais que confiaram o nosso trabalho porque o cantinho se cresceu graças a eles porque também são pais, eu digo que a eles que são pais de batalha porque não é fácil entregar os seus filhos para outras pessoas desconhecidas a cuidar, não é mesmo fácil. e eu quero agradecer a eles por termos confiado nos darem os filhos para sair, para passear porque nós não ficamos só no cantinho, nós oferecemos às crianças passeio porque eu digo que hoje o país já há condições para tal. Para garantir uma melhor gestão do cantinho da Eidi, Edna buscou por formação a empreendedorismo e pedagogia. Assim, amor e conhecimento enriquecem o dia a dia no cantinho. Fiz três cursos diferentes de empreendedorismo e isto fecheu-me, fez-me cheiras e disse não, agora já posso começar. Digo, já ainda no curso na administração eu fui fazendo o que eu aprendi fui fazendo para fletes assim tipo para começar já a abrir assim tipo fly como já nas festas fui distribuindo para ter portas de ajuda das pessoas que têm crianças. Vou inaugurar no dia 1 de maio eu estava para inaugurar no dia 1 de maio vou inaugurar no dia 1 de maio aparece tudo grátis leva o teu filho depois montei as coisas ainda não tinha brinquedos fui alugar alguns brinquedos só tinha alguns fui alugar alguns para colocar e eu fiz fiz o plano planifiquei do dia da inauguração planifiquei depois de planificar fui dando escolhete levei também no curso e no curso estava me recebendo essa colega é maluca o Jair meus colegas sou sovora quem tem criança sou sovora leva o teu filho no cantinho daí do cantinho daí o meu professor começou a rir e o meu professor tirou exemplo é isto que o empreendedor tem que fazer é isso o empreendedor tem que ter visão tem que saber os pafletos e lá as pessoas vieram eu inaugurei no dia eu só estou há três anos eu saia do curso eu dizia não vou visitar algumas creches para ver como é que é visitava algumas creches e eu via e aprendi também tinha uma senhora que eu digo que é a Queiroz ela é da creche do Pico Peca quando eu ia lá para ela me dar noções dizer que assim que assim via muitas creches coisas que as creches faziam que eu via que não é do meu agrado eu dizia não eu vou fazer diferente ó quatro anos apagam apagam ah mas eu dizia não na minha não vão pagar estas jovens ajudam a Dia e Di na tarefa de cuidar dos pequenos na brincadeira nas refeições e na hora de solinho há crianças que são muito preguiças ao comer então a gente tem que estar mais atento a esses promenores da idade de comer pelo menos o essencial é falar com eles que eles têm que comer e cada dia sentar numa mesinha e dar cuidado de comer os mais pequenininhos porque até os de dois, três anos ferem comer sozinhos e já esses exigem mais atenção trabalharam aqui no cantinho da idade como que é? olha trabalhar aqui no cantinho da idade é muito bom muito bom um pouquinho agitado às vezes mas é bom todas elas conseguem dar conta do recado eu passei o testemunho por isso é que estou aqui dia e noite eu sou a cozinheira que faço alimentação e elas simplesmente só cuidam do pedagogo das outras coisas das crianças são pessoas são tias religiosas têm a rotina religiosa amáveis e eu acredito muito no trabalho delas muito 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 e bastante confio nelas bastante e entrego não tenho medo de dizer que entrego posso sair deixar porque às vezes quando vou fazer compras eu é que faço as compras quando está faltando alguma coisa porque eu estou sempre a mudar não está cair esse brinquedo troca vai comprar você vai a falência você nunca vai evoluir vai evoluir aonde está armada em que compra mas a dona é que só compra vai evoluir aonde está armada em que compra e tenho elas como irmã irmandade temos uma equipa uma equipa mesmo digo uma equipa e o que eu peço a elas essa humildade e como será a visão dos pais quanto aos cuidados que os seus filhos recebem nesta creche eu gostei muito o tempo que ela esteve aqui aprendeu muita coisa pronto ela simplesmente ficou cá um ano porque já veio com quatro anos mas deu muita pena até porque não podia ficar mais porque não tem pé escolar e até pediríamos a tia Edi para ver se fosse isso aqui para escolar que seria melhor para nós para os encarregados de educação aprendeu muita coisa ela até hoje tem muito carinho pelas tias as tias também quando vem na rua abraçam beijam mesmo que estão na creche elas às vezes vêm aqui passam o dia comem com as tias dormem aqui desmancham no cabelo traçam no cabelo estou muito feliz gostei muito dessa creche há muita gente pensa que é uma creche do bairro uma creche boa mas é uma creche muito boa boa também é fácil que a tia Edi está a viver para trás ficam as dificuldades e somam-se agora conquistas e novas ambições para o futuro eu penso expandir penso não continuar aqui porque nunca gostei da minha missa e penso em crescer mais, mais, mais como nascer as crianças até ele porque eu não tenho estão aqui os finalistas porque eu não quero que os finalistas saiam que doem muito na alma que é como se fosse uma mãe a tirarem os filhos então eu sinto isso por isso que eu não gosto de me ausentar ou ficar longe longe deles então para isso eu pretendo expandir mais levantar mais mas se tudo der certo vai dar certo e Deus vai abençoar é só trabalhar eu acredito Mônica que eu vou vencer e vou continuar eu vi o som da minha viola eu vi o som da minha viola mas a mamã não vem já ai 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 mas o papai não vem já ai 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 uau quem te ensinou a cantar essa música? eu te dei ai 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 Legenda por Sônia Ruberti